Nós temos análise comportamental de cada pessoa, de cada CPF, de cada comportamento. Nós temos análise flutuante, renda presumida, renda cadastrada, renda calculada, renda de risco. Ou seja, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu garanto pra vocês, não é 90%, é 100% de certeza que nenhum dessas pessoas que vendem curso de score sabem disso. Vocês sabem que o score de crédito, ele é baseado a dados estatísticos, né? Então, o que acontece? Quando você trabalha o seu score, ou seja, você paga suas contas em dia, né? Você compra a prazo, você paga em dia. Você vai comprar um celular em 10 vezes sem juros, você coloca o CPF pra poder emitir a nota fiscal no seu nome, com o CPF pra ter a garantia do produto, do cartão de crédito, ou da garantia estendida. E, consequentemente, por você estar comprando a prazo, o sistema, ele manda as informações para o Banco Central e manda as informações para os birôs de crédito. E também é alimentado aos demais dados estatísticos que temos no mercado, como o OpenFind, o OpenBank. Nós temos um birô de crédito que ele recebe a informação. No caso, você tem lá, por exemplo, cadastro positivo, credit behavior score, score de crédito, score estatístico, score de base, score flutuante. Nós temos score de pontos, score de letras. Nós temos rating, rating 1, rating 20. Nós temos risco 1, risco 20. Nós temos análise comportamental de cada pessoa, de cada CPF, de cada comportamento. Nós temos análise flutuante, renda presumida, renda cadastrada, renda calculada, renda de risco. Ou seja, tudo isso que eu estou falando pra vocês, eu garanto pra vocês, não é 90%. É 100% de certeza que nenhum dessas pessoas que vendem curso de score sabem disso. E uma, porque eu nunca falei tudo isso aqui no score pra vocês. Porque eu ajudei a criar o score. E aí eu falo pra vocês o seguinte. Ontem eu me assustei que eu vi dois moleques fazendo lives ontem. Dois moleques de 19, 18 anos fazendo live. E durante a live, ele incentivando as pessoas a colocar o CPF na nota, porque com ele funcionou o score. E ele vendendo curso de score pra essas pessoas comparem por 350 reais. 350 reais um curso de score, que em 7 dias o seu score vai aumentar. Por isso que tem essa imagem do pato aqui, que vocês estão vendo. Cuidado, porque eles querem que você caia como um pato. Essa é a tese da live de hoje. Então assim, gente, toma cuidado, porque muitas coisas estão acontecendo. Ninguém faz nada pra impedir isso. Eu tava falando ontem com um colega meu que o Serasa é culpado disso também, que o Serasa podia ser punido por isso, por deixar essas lives ficarem em pé. Deixar essas lives, rodar esses vídeos, esses cursos falando de score, mentirosos, enganadores, inclusive tem advogados envolvidos nisso também. Advogados ensinando a tirar o nome do SPC. Existe uma manobra que eles fazem pra tirar o nome da pessoa do SPC, mas não tira do SISBACEN. A pessoa vai pagar 2, 3, 4, 5 mil reais, 10 mil dos advogados pra tirar o nome do SPC, mas não tira do SISBACEN. Não tira do Boa Vista, não tira do COD, não tira do ContoCred, não tira dos CDLs locais. Mas eles tiram do Serasa. E aí a pessoa compra e paga 10 mil, 12 mil reais pra esses advogados tirarem o nome do SPC e acabam que eles tiram, mas não garantem do contrato. Tem umas letrinhas bem minúsculas falando que não garante você voltar a ter crédito. Porque eu li esse contrato desses advogados. E esses cursos de score que estão vendendo aí agora, eles pregam que em 7 dias seu score volta ao normal. Sendo que o score, ele é o comportamento das suas atividades. Se você comprar o curso agora, assistir o curso e ficar parado, não vai mudar nada na sua vida. E se você não comprar o curso e escutar o que eu tô te falando e fazer o que eu falei pra você na live de score, você vai mudar o seu score. Vocês se lembram do meu score como que estava quando eu fiz a live? Vamos ver junto aqui agora? Vamos ver junto aqui. Eu não entro desde aquele dia que eu mostrei pra vocês ao vivo. Se eu não me engano, tava 600 e pouquinho, mas eu mostrei que caiu 200 e pouco, não é isso? Vamos ver lá. Só pra vocês terem noção. Vocês lembram que eu tava 600 e pouco, né? De lá pra cá eu não abri meu score mais no Serasa. Ó. Tá vendo? Ó. Ó lá. 586 pontos de mil. Quanto que tava? 600. Não é isso? Tava 600. Olha o que ele fala aqui, ó. O que eu tive realmente? Pendências atrasadas mais que 5 anos eu tive. E eu tive há 3 anos atrás também. Então ele mostra que eu tinha dívidas atrasadas. Isso daí causa o quê? Derruba o score. Então assim, se eu tenho, eu tive dívidas com 5 anos de atraso. Eu paguei a dívida. Nesses 5 anos, o meu score é estatístico. É modelagem de score. Então eu vou ter um comportamento de... O score tá flutuante, dele subir e descer, baseado ao que eu fiz. Então não adianta você querer mudar o que vai acontecer com o seu score, porque vai mudar. Seu score vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. Até ele chegar a um ponto que você vai falar, Nossa, meu score tá em 700, não sai mais disso. Mas é baseado no que você faz. Não tem como o score subir pra mil se você é uma pessoa que fica flutuante no mercado financeiro. Se você pegar as pessoas que estão bem de saúde financeira, o score é 900, 950, 800, 850. E isso não quer dizer nada também. O score que eu tô mostrando pra vocês é o score do Serasa. Isso não quer dizer nada. Porque o score pode tá mil e não te aprovar nada. O score pode tá 600 e te aprovar muita coisa. Então, pessoal, eu sei que quem me assiste aqui não é esse público. Eu tenho certeza disso, que as pessoas que estão aqui assistindo a live, não é essas pessoas que estão nessas outras lives. Mas dói na gente ver isso. Esses moleques fazendo uma coisa dessa e o Serasa não fazer nada. Ninguém fazer nada. Deixar eles fazendo essa manipulação na cabeça dessas pessoas jovens. Você imagina um moleque de 18 anos que não sabe nada de score. Ele vendeu um curso de score e mandar colocar o CPF na nota que vai aumentar o score. E essas pessoas que não sabem de nada, como eles também não sabem de nada, acabam comprando. E eles vão ganhando dinheiro. E aí eles mostram uma casona de milionário. Essa é a casa que eu comprei com meus cursos, né? Carros. Cara, é surreal o que tá acontecendo. E, infelizmente, ninguém faz nada. Ninguém impede isso. O Serasa não tem nada pra impedir, né? Podia bloquear isso daí. O Boa Vista, o Code. Ter um pente fino na internet. Diubato isso daí pra acabar com isso. Mas não, as pessoas estão pegando o quê? A ferida da pessoa, que é as feridas mais drásticas que é de uma pessoa que quer ter crédito, não consegue ter. Então, por ação da emoção, ela vai e compra um curso achando que aquilo ali vai mudar a vida dela. E não vai mudar nada. E vocês devem pensar assim, que eu sou contra fazer curso. Não, eu não sou contra. Eu não faço, né? Agora, o curso, ele tem que ser um curso verdadeiro, não mentiroso. Né? Investimento, saber fazer... Tem gente que não sabe. fazer investimento e tal. Faz um cursinho ali, vai aprender facinho. Mas nem precisa de comprar curso pra investimento. Porque a internet, nós divulgamos isso de graça. E aí